Estou aqui no fórum hoje, participando de um júri simulado e é de muita importância que a gente tenha esse contato com essa prática desde o início. Como nós estamos iniciando agora no curso, isso já vai nos dar uma boa noção do que iremos fazer futuramente na área do direito. É uma experiência única para nós acadêmicos poder participar praticando cargos de juízes, promotores, defensores, jurados. Temos o gostinho de trabalhar nessa área. Podemos resumir que é uma experiência única para nós. Estou me engajando verdadeiramente no curso e ficando assim muito motivado e agradecido pela oportunidade da universidade. O júri simulado é uma proposta interdisciplinar entre as disciplinas de teoria do processo e a disciplina teoria do crime. Nós, como professores, a gente vislumbra essa grande necessidade de trazermos os nossos acadêmicos aqui para esse espaço jurídico, pois assim deixa um pouco o nosso aluno de ficar apenas atrelado à teoria e passa a atuar também na prática. Importante ressaltar que os nossos acadêmicos estão no primeiro ano do curso do direito. Assim, no decorrer da graduação, terão também diversas outras atividades, como audiência de instrução e julgamento e também, a partir do quarto ano, a prática que será realizada dentro da Casa do Direito. Assim, o nosso acadêmico consegue concluir a sua graduação com muito êxito e se transformar num excelente profissional. Em uma sociedade contemporânea, é primordial que o bacharel em Direito desenvolva também a habilidade da comunicação, o exercício da oratória. E é justamente essa a nossa proposta, porque a preocupação não é apenas a aquisição do conhecimento jurídico, mas também aprender a expressar-se corretamente, a transmitir esse conhecimento. Por isso que eventos como o júri simulado visam preparar o acadêmico para o exercício da atividade profissional, como futuro defensor, advogado ou promotor de justiça. E, de fato, a instituição está de parabéns por promover esse evento e não poderia deixar de consignar que a professora Rosemara simplesmente desenvolveu uma ideia genial ao instituir esse tipo de evento e que a nossa proposta é que não só seja o primeiro, mas de muitos outros que vão ocorrer no futuro.